A campanha do Freixo já é um grande sucesso. Sucesso de público, sucesso nas pesquisas, a mais curtida, a mais compartilhada. Mas nosso tempo de TV é curtinho. E tem muita gente sem internet. Por isso que eu te peço uma coisa. Apresente o Freixo a quem ainda não conhece o Freixo. E peça o voto nos 50. Peça pra sua mãe, sua avó, seu vizinho. Peça até pra quem você nunca viu antes. Se cada um de nós conseguir um voto, a gente chega no segundo turno. Freixo 50, segundo turno, é possível.